Passei tanto tempo a olhar pra ti Que acabei por nem olhar por mim Não é que eu te esteja a trocar por outra rapariga Mas eu tô numa fase diferente da minha vida Preciso de um tempo pra mim Preciso de um tempo pra mim Por favor não me tentes meter peso na consciência Sou muito paciente mas não me testes a paciência Tu és muito linda mas não usas inteligência Tivemos uma rica história mas foi a falência Eu sei que vais apagar as minhas fotos no insta Só pra postar novas mas com as minhas dicas antigas Eu sei que é suspeito eu dizer pra não ir em cantigas Mas estou-te a cantar em memória desta despedida Passei tanto tempo a olhar pra ti Que acabei por nem olhar por mim Não é que eu te esteja a trocar por outra rapariga Mas eu tô numa fase diferente da minha vida Preciso de um tempo pra mim Preciso de um tempo pra mim Preciso de um tempo pra mim Nós costumávamos fazer amor e partilhar de um cigarro Sem ar-condicionado e vidro embaciado Com marcas do teu corpo na janela do carro Com planos de ir para o aeroporto com o bilhete comprado Falar é muito fácil e eu ouvi o recado Mas cumprir é difícil se não há vez do meu lado E eu sei que eu prometi que iria estar do teu lado Mas tu estás sempre atrás de mim Estás agarrado ao passado Meus sonhos uma casa com um terceiro quarto Talvez até um espaço para um berço no quarto Mas na verdade o espaço fica mais apertado Cada vez que a gente discute por um pouco de espaço Em matéria do tempo foste o meu erro crasso E eu perdi tanto tempo pra poder dar um passo Mas pra que os mesmos erros não consigam o espaço Desta vez vou-me despedir de ti mas só com o abraço Alas Preciso de um tempo pra mim Preciso de um tempo pra não me perder Preciso de um tempo pra mim Preciso de um tempo pra não me perder Preciso de um tempo pra mim Vou-te ser sincero no que eu te vou dizer Preciso de um tempo pra mim Já não me importa se não vai se perder Preciso de um tempo pra não me perder Preciso de um tempo pra euingo Vim virar a minha volta Às vezes custa ficar longe da fofoca Tem cobras e lagartos conflados como tropas Histórias verídicas que passam por andotas Se o culo for cavalo vai depender da tua moto Abre o teu olho já dizia a minha cota Aqui ninguém se cita por um baralho de notas Sem venir saia tu nem sequer me provocas Hoje em dia é tão fácil te pareces um garanhão Que até um homem feio já está a partir coração Sozinha diz que sim, acompanhada diz que não Depois do camarim até esta dança no varão Essa toda manava pra mim não é novidade Tem quantidade que não vale a qualidade Não confundas por isso com a minha humildade Descasta agora e já queres ter afinidade Mas comigo não dá Não dá Não dá Não dá Mas comigo não dá Não dá Ok Tô com sono ela tem cafeína Yelele Yelele Como o prato enquanto ela cozinha Yelele Yelele Quer provar da minha melanina Pois boniga não tem disciplina Na cama dela é só palestina E ela gosta por baixo e por cima Tô com sono ela tem cafeína Mas eu vivo adiantado Ignora tua chamada só pra ficar-se ocupado Se queres ser poeta mais valia Estás calado O peixe morre pela boca Já diz o velho ditado Estás sempre a dar vacilo e vais dizer que é mau olhado Ninguém te pôs os cornos tu já nasceste viado E ela diz que o anel é falso como o namorado Santa não tem nada ajoelho pelo pecado E eu sei que tu sonhaste como a fonte Mas eu dei-te um chafariz Nem precisei de viste pra entrar no teu país Mostrei-te a tua reféle sem sequer estar em Paris Depois do show eu sei que ela vai por ti Essa tudo nova pra mim não é novidade Tem quantidade que não vale a qualidade Não confundas burrice com a minha humildade Chegaste agora e já quis ter afinidade Mas comigo não dá Não dá Não dá Não dá Mas comigo não dá Não dá Não dá Não dá Tem muito topo agarrando tiro que não sabe Tem muito sábio que não sabe nem mitado Mentiras bem contadas que até passam por verdade E os inimigos agregam ser amizados Mas comigo não dá Não dá Não dá Não dá Mas comigo não dá Não dá Não dá Tô com sono e ela tem cafeína Yelele Yelele Como prata enquanto ela cozinha Yelele Yelele Que é provável a minha melanina Porco ninguém não tem disciplina Na cama dela só palestina E ela corta por barco e por cima Tô com sono e ela tem cafeína Yelele Yelele Como prata enquanto ela cozinha Yelele Yelele Que é provável a minha melanina Porco ninguém não tem disciplina Na cama dela só palestina E ela corta por barco e por cima Tô com sono e ela tem cafeína Ayee 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 Passou 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 Floss Já dado Está combinado Fica pronta Aceite Pra não variar só me perguntaram Mota onde é que vai ser a saída E não caçando Carrega o buchote Põe dentro de bote no baço Se bife passe Jote na cabeça da dança Firma está firme na R.A.P. E a tua não vejo nem a distância Concorrência pra quê? Se querem aquilo que a minha firma alcança Passou Passou Flárapapa Passa de novo Meninas da bilinha Número e um foto Garrafas na Vip Gregos e Ciroco E se merda acaba Tô uma gerência Manda bem Passa Passa Flárapapa Passa de novo Meninas da bilinha Número e um foto Garrafas na Vip Gregos e Ciroco E se merda acaba Tô uma gerência Manda bem Oh Oh Deus Oh Deus Protege-me a mim e aos meus Não deixas que nada de mal aconteça Como já aconteceu Visitas na Campa do meu amigo Meteu-me a pensar que um dia sou eu Saudades apertam Mas eu não desisto E tu estás comigo Memo no céu Só foda Pa que se boca Das com o sucesso E faze-me a seguida Nunca crê fala Cubô Tchou-me a patrón de bufirma Tch Nunca crê xinta Cubô Pa monhos e merda Na minha unhas niggas Avisa-vos puto Pa que comece a brandy Pa que loto que imita Atrás do meu sonho Com o meu CD Fui a Cabo Verde Fui a Guiné Rebentei na Lux Peratti no pé Mas nunca assinei um contrato Falam de bife Mas poucos que comem um bife no prato Falam do Moto J.A. Do Moto J.R. Mano Eu já tô Vufá Tá tudo bem Tudo bem Tá tudo bem Vamos ver se tudo bem 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 Y'en a qui s'attend Équipe Aveni Montaigne François Ier J'suis avec ma go Enfouraillé Au cas où faudrait simplifier Quand tu pilotes Un prototype Faut assumer Elle est tellement douce Obligée de faire dans la durée Avec elle c'est le marathon Avec elle pas de barata Bang 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 Se tu traînes dans un barata Mamma fiosa Mamma fiosa Asim você me mata Éme là que je parle en portugais Mon amour commence a se mesurer Elle me ronfa Je suis torturée Je pense que la suite sera censurée Eu tô bem Tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem Já vê que como é que tá tudo bem 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 Eu tô bem Tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem Já vê que como é que tá tudo bem É mafiosa É mafiosa É mafiosa Salto novo E bolsa nova É mafiosa É mafiosa Com uma mafiosa Não brinca com seu homem Então faz Eu me apaixonar Vem comigo nesse samba Vão ver se isso vai rolar Meu bem Je laisse le volant La vitesse augmente Je montre le volume Elle est chocante Ce soir on est dour Et c'est moi qui chante Envoie le cachet A tous mes potes qui rentrent Et on est saquante Motherfuck Eu tô bem Tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem Já vê que como é que tá tudo bem Eu tô bem Tu também tá bem Todo mundo aqui tá bem Já vê que como é que tá tudo bem É mafiosa 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 Com uma mafiosa Não brinca com seu homem É mafiosa 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 Chora agora Chora agora Linha rega duro, não é vira E a nega, a antria da gira, não é quente Lhe é sabedoria, humildade, amizade, verdade e respeito Que hoje ainda é memória, se me pique, note, então gira, não é beco E bom falar, a verdadeira, mano, é só, a quinta, a gente treto Nunca, nunca, foi mais que amigo, cada com branco, quer por dinheiro A mim ainda fazia de mel, só fora de pó, que é pra ser sincero Onde é o Solari? Onde é o Solari? Ah, 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 solarinha, tempo antigo Onde é o Solari? Onde é o Solari? Ah, 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 solarinha, tempo antigo Ah, 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 solarinha, tempo antigo Ah, 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 solarinha, tempo antigo Onde é o Solari? Onde é o Solari? Ah, 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 solarinha, tempo antigo Ah, 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 solarinha, tempo antigo Horas que não vi que o feriu te toca Que se diga e te te chora Sabemos que o tempo não é cada volta Se te voltava a mim já estava lá Só dar iba já me cunha vovó Não te amar a pano, não te dá o contorno Que o tempo era só bato com o fone Não te faz errada cada um te dá de ser Junta vizinhos, crianças, mamá, papá Nós brincadeira era sabe ter imãs Oh, meu, não Cada um te dá de ser Oh, cada um te dá de ser Oh, meu soldado 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 Ah, meu soldado Soldado é o tempo antigo Ah, meu soldado Soldado é o tempo antigo Ah, meu soldado é o tempo antigo Oh, meu soldado Oh, meu soldado Ah, meu soldado é o tempo antigo Ah, meu soldado é o tempo antigo Oh, tem sorari, oh, tem sorari Ah, 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 sorari de tempo antigo Oh, tem sorari, oh, tem sorari Ah, 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 sorari de guerres grandes Oh, 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 sorari de tempo antigo Ah, 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 sorari de tempo antigo Oh, tem sorari, oh, tem sorari Oh, tem sorari, oh, tem sorari Oh, tem sorari, oh, tem sorari Apologi Oh, tem sorari, oh, tem sorari A CIDADE NO BRASIL 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 MADFUCK Eu só vejo cobras Vi que tava cá em cima Quando os que via lá em cima começaram com manobras Fuck-te, vê se anotas Tu te fala da minha vida Hoje sou uma lenda viva a falar de lendas mortas Por isso uma tropa tu vê? Eu vejo que a vida anda meio complicada Senti o que fiz Parada parei o país Quando lancei o Aclara A fenda não sara Hoje tenho tudo E há menos vergonha na cara Sou vagabundo Vá, banho do fundo O mundo pra mim não é nada Eu o que quero é tudo O que eu tenho é pouco Quando era puto senti o sufoco Eu só via pó Não havia só O meu pai no linhó Saiu de lá louco Se me chamou rei Quero o meu trono O que era hobby virou trabalho Vejo muito rapper com dor de cor No piroquinha com dor nunca Nananã Que venho a bamba Ontem e amanhã Vivo agora E se não acordar amanhã A minha mama sabe onde a guitarra mora Tu bota fé na vida A vida é roda Bota fora E eu ando às voltas na vida Porque na vida o que vai volta Nada vai Eles dizem peruquinha vai Vai Eles dizem peruquinha vai Vai Eu ando às voltas no mundo Sempre o mesmo vagabundo Dizem peruquinha vai 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 Com cara de vagabundo Vim para conquistar o mundo E dizem peruquinha vai Vai Eu ando às voltas no mundo Sempre o mesmo vagabundo Dizem peruquinha vai 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 Com cara de vagabundo Vim para conquistar o mundo E como lhe disse um sábio Funk Fodes é funk Perdes mais velhos Haja mais peruquinha Se eu diga haja mais valetes Agora tá na moda o rap E até a Clara já canta Eu quero criar o império com o rap Como o Skoba criou a venda branca Há muito fantoche que quer montar a banca A firma está firma Tu afirma a banca A dama confirma é a minha banca E afirma afirma que a família tranca Escreve no céu Escreve na varanda E olha como o puto brilha Com 25 uma vida santa E já garanti o futuro da minha filha Os pateques agora nos tirantes de urina Há de coxenta Bela pernão Há tão ciganinho Que ando ao peruquinho Eu vendi na feira Hoje vendo o meu sonda E a minha pedra e a minha padrada Não era nada Nada de novo Filha da puta mais viste na tuga Saiu da madorna Para a boca do povo E hoje sou da ponta Tropa olha que os homens do game tão fracos O meu conselho para esses bonecos É cagarem no rap e fazerem react Aqui o palhaço fica no buraco Até há quem diga que sou chefe do circo Enquanto os pensam que sou ele mais fraco Sou ele mais bravo Ele e ele no circo Eles dizem peruquinha vai Vai Eles dizem peruquinha vai Vai Eu ando as voltas no mundo Sempre o mesmo vagabundo Dizem peruquinha vai 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 Com cara de vagabundo Vim para conquistar o mundo E dizem peruquinha vai Vai Eu ando as voltas no mundo Sempre o mesmo vagabundo Dizem peruquinha vai 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 Com cara de vagabundo Vindo pra conquistar o mundo Eu não posso dormir, não, não Eles vão consumir, ah pois vão Eu não posso dormir, não, não Eu não posso dormir, não, não Eu não posso dormir, ah pois não Eu não posso dormir enquanto eu estou a vencer Eu não posso dormir, não, não Eles vão consumir, ah pois vão Eles vão consumir, ah pois vão Eles vão consumir enquanto eu estou a vencer Eles vão consumir, ah pois vão Eles vão consumir, 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 pois vão Eu não posso dormir, não, não Encontraram um ponto de abrigo Mães brincam a escondidas Maioria agora é bandido Levaram na cara em frente da firma Mundo de gueto é só danger Soco na rosta, bang bang Se tá nervoso lança banger Cunha gang, mano gang, MkA Eles vão amanhã, nome é malvado, humildade dentro de um apeto Contenta, trampinto, adotado Ninguém capa nanga, trabalho de ocupar no futuro Pra fazer mercado na gueto Concurrência tudo incomodado MkA, fit a ano, fit a ano, fit a ano Próximo ano é com favelas Mas não tem fama dama pra nada Cês dama tá cantando na maquinha broda Nova escola agora é foda Tipo terno que safora Queijo só com mota, fiz o som em tuga Sem comédia, sem mistura King, 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 King Manjo dizem ser um king, King o sol no jardim Vim pra fazer motim, pois é Real gtfing, yeah Ciclinhas que eu curti, nah Vim do ghetto six, mano dizem que é assim Esses outros tão metem na carteira Booker me lembrei colmeira Bandidagem, máfia negra Booker fit e magosi nega Busta a pendura, mata escorrega Busta na fachada, mas lhe bota dormi Eu não posso dormir, não, não Eu não posso dormir, ah pois não Eu não posso dormir enquanto eu tô vencer Eu não posso dormir, ah pois vão Eles vão consumir, ah pois vão Eu não posso dormir, não, não Vê que rapa-se tudo réplica, ayy Um dia pra matar a métrica, ayy Milhões não iludem tropera, ayy Fala, 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 macho, fala, ayy Andamos a casa no game, ayy Viramos a casa no game, ayy Inspiro, transpiro, embraza Sem farsa, trancamos o ano no game, ayy Eu quero viver bem pra cuidar da minha gente A minha gente não é diferente, é diferente dessa gente Eu vou atrás porque nunca tive, yeah Money, 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 money Comédia Ey, ama black, black Tens medo do black, chega perto direto Noventa, não fala, fuma e bebe direto Mano, fuma maconha na cidade e no quinto Fala só merda Porquê? Geto, rá que ganha black, rap Mano, mano, papo, taxe, man Fala muito o sabarrato, ayy Burro tem que estar bajaro Tenta só vais dormir, ah pois vais Chega perto o mofino, aqui cais Eu só tô a abolir, eles vão consumir, depois vão assumir Não tem mais, eu tô mais Mento vida em cima de instrumentais Mento, 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 mento Mento vida, ahn Papo reto é trancar os anos Mão nigga, mila, traz a coleção Mano, tu casas, bota fé na sachete Família, na beca é nossa benção Porquê? Mã nigga, yeah Meu dicionário é tua lição Minha música é minha visão Tua música é prostituição Eu não posso dormir, não, não Eu não posso dormir, ah pois não Eu não posso dormir, enquanto eu tô a vencer Eu não posso dormir, não, não Eles vão consumir, ah pois vão Eles vão consumir, ah pois vão Eles vão consumir, enquanto eu tô a vencer Eles vão consumir, ah pois vão Yeah Eles vão consumir, ah pois vão 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 Eu não posso dormir, não, não Lessons on me rain, oh, oh Diamonds on me playing, oh, oh Acting strange, they acting strange, oh But I don't ever change it No one's crooked but my mom's straight, I got plenty food on my plate My money never running late, big bags man accumulate My ex say she have a date, man I no fish, me no tech bait Real youth, me no lose fate, rich town, everybody great Platinum, 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 dude who pour me a little more rum Tarek bossing out of London, give me two years to buy a mansion Who you repping, where you come from, BCV full up and bad man Earl Bass, man I want done, Buju, Buju, man I champion Lessons on me rain, oh, oh Diamonds on me playing, oh, oh Acting strange, they acting strange, oh A Deus eu agradeço o que é meu porque o que é dos outros não cobiço Eu tenho haters no meu próprio bairro, tenho fãs em bairros inimigos Nunca digo tudo que eu faço mas eu faço tudo que eu te digo Mentela de joelhos no meu quarto tipo que ela tava de castigo Tráfico de melodias, escuro até na luz do dia Não tive mais que três dias preso mas eu tenho barras de caxias E vim da lama como um diamante, antes da fama já era praticante Caguei nas bocas sempre pela chante e agora nada é como era Dante Jesus Lessons on me rain, oh, oh Diamonds on me playing, oh, oh, oh Acting strange, they acting strange, oh But I don't ever change it, oh, oh Got me a check, need another one I been out of the gym, but I run it up They ain't fucking with me, I ain't cut enough I ain't feeling these bitches, no, not at all Must be a shrink, yeah, they full of talk Any man that catch a box, say, man This turn as soon as I came in But I don't ever change it Hold up, that's okay It's so familiar, I don't think it's my mistake It's like beat town, got them stopping, I could see they stomach ache Got me yelling, I free trace Drippin', drippin', watch it, babe Blessings on me, rain, oh Diamonds on me playing, oh, oh Diamonds on me playing, oh, oh, oh Acting strange, they acting strange, oh, oh But I don't ever change at all We're back at home to find out But i don't feel like I'm getting guilty I don't like that, I'm gonna get guilty I don't feel like I'm getting guilty I don't feel like I'm getting guilty I stay guilty A minha hoje insta não estar que se pegar levantar um toquei Mas se percebam bocas sexy bonitinhas te beijavam Te rabolavam, te palpavam O avião para pra morrer em cada meia hora de cava Noite ouve minha bicicleta se encarar por cura de um ciclista Pra morrer quem que sair dentro do ar e quem que te pedisca Recebo asofo com o corpo sexy De pila banta na bocha ainda não fosse sexo É que a tanque é apenas músculos, músculos, pa mude espliega Peste a xriba candessa, pa morrer não esqueceria Nunca é fãs uma cria dessa, rio a messa de cozinha A mina com aquela calcinha Ciboca é doce e cima suca É fama que pratica com a maçuta Tudo começo é jogo snooker Minha sorte marca 7 e meia, não combina 8 e meia Pai no cento, 9 e meia, rola a cor formada, gira Dá pra todo cima, paja, bebo um águo grande Sai, pai no parco, não tava dinheiro Hoje é catafalha, cachorros de santa amada Pai na boda, camica e sangra Sai de lipa, pa luanda Da de carro, tu e o lado Fala um dica, checo nu Hoje então tá pinta a manta Cachorros que está ali pra pinta a manta E não tá tenta a gossip alcança A miss da loura não está perda em minha cabeça A miss da crazy Se tem mencidinha, sondinha, trinquidinha, baby, martini Assim, bianco com cubo de gelo e um rodelo de limão Se está dodo é pecado, se tem pirinho, perdão Tenta, tenta, pega a dama, gira, gira no charuto Não gosta de coroas, quita, chão, mandinha Puto, rossilinho, se tem gente quente Mesmo assim, dar a ganha dente Ganda molata, busca doce e cima nata Por beleza que se tá mata, por defeito do ser chata Não gosta de frica, que é o dono Nota inteiro de pequenas, nós primeiro Mesmo se cava dinheiro e começa a desespero Tenta, três carros O garrafa de ponte na lada Tá fumando, chão, tô com barro Não está dodo, não está dodo Quem que pega pra desgada Quem que come pra casa, que é Parroca e não tiga na casa Pra cá descobrindo, mano Não está dodo O meu estilo é de dono Não gosta de edificar que é dodo Não está dodo Não está dodo Não está dodo Não está dodo Tira moro e moro Nunca mata quebre-lhe Nunca odia-lhe Nunca julga-lhe Não está rola, rola Como confunde quem enrola Não está gira, gira Mas com engana que girou ela Não está base a base Porque ele não é o coa que ela Não está quebre-me a mão da cola Não está parte, mas se monta a volta Não se tá paro com que a cena te inflama de ponta fuzz E tu fazia que a quinta flama, nunca fazia uma quinta fuzz Ele se mexe, deixa um curto e batida que tá lembrando em reggae Oi, 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 você tá com mim, paz, acima, boi Rola um, dois, três, já passa quatro, cinco, seis Ele mete um passo, rapaz, já toma grano, cuidado, não cansa por e nem respira Ele é moda e entona, está no noite de Odisse Gira muito ela, esse cuca dela toma mais um whisky Deus pode chamar, credo, o Vieti, quer quem eu escreva A missa é dodo, o dodo, alguém pra chamar, é via Que lá, a milícia é bom pra firme No ano está na três carros, o garrafa de ponte na larga Tá fumando chão no tucubano, no estado, no estado Quem que pega pra desgada, quem que come pra cala quieta Pra ó que não te diga na casa, pra cá descobrindo Mano no estado No no se lê de douro, não gostar e fica que douro No estado, no estado, no estado, no estado, no estado No estado No estado, não gostar por e nem falado No estado, não gostar Looper, o calor, o banhão pra tripome Por quem que paired a rapaz Obrigado.